Quinta-feira, 27 de maio de 2021, e vamos aos fatos históricos para a data de hoje. No ano de 1703, o Cesar Pedro o Grande funda a cidade de São Petersburgo, na Rússia. Em 1941, o navio de guerra alemão Bismarck é afundado no Atlântico Norte, matando quase 2,1 mil homens. Em 1942, atentado contra Heinrich, um dos líderes da SS, feito por agentes tchecos das resistências vindos de Londres, morre na semana seguinte. Em 1947, na Alemanha, são executados 22 descondenados no processo de Maltehausen. Em 1977, tentativa de golpe de Estado em Luanda, Angola, por um grupo de desistentes do MPLA partido no poder. Estima-se que quase 30 mil pessoas tenham sido mortas na sequência de incidentes após o falhanço do golpe. Em 1990, o liberal Cesar Gaviria Trujulio é eleito presidente da Colômbia em eleições marcadas por alto índice de abstenção. Em 1994, o Nobel de Literatura russo Aleksandr Sotzhensky regressa à Rússia após 20 anos de exílio nos Estados Unidos. No ano de 2000, o principal partido protestante da Irlanda do Norte aprova seu plano para restabelecer a divisão de poderes com os católicos. Em 2007, a RCTV é retirada do ar pelo governo Diogo Chaves, de quem era ferrenha opositora, no lugar entre o canal estatal TVS. Em 2013, na Turquia, ocorrem protestos contra a demolição do Parque Taksim-Gesim, que posteriormente viria a se transformar em protestos contra o governo Turco por todo o país. Em 2016, Barack Obama é o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar o Parque Memorial da Paz de Hiroshima e conhecer Ibaksusha. Os falecimentos na história do dia de hoje são Em 1564, João Calvino, teólogo cristão francês Em 2019, Gabriel Diniz, cantor brasileiro E Bill Bachner, jogador de beisebol O Santo da Igreja Católica para o dia de hoje Santo Agostinho, de Cantuária Santa Restitua, de Soura Santo Júlio e Companheiros São Eutrópio, de Orange Santa Melângela Beato André Franck E Santa Zacarias de Viena E a nossa cidade para hoje Voem nos ares, capital Argentina Então é isso gente, até a próxima Então é isso gente, até a próxima